A gente está aqui hoje em Cuiabá, no Hotel Del Monde, com todas as lideranças do Grupo Aster Máquinas e John Deere, onde qual o nosso objetivo aqui? É projetar cenários futuros possíveis de inovação para o Grupo Aster como um todo, de modo que a gente ajude eles e contribua a empresa a construir uma empresa à prova de futuros. Então essa é a ideia que a gente está fazendo hoje, durante todo o dia aqui, com essas 30 pessoas que estão aqui desde de manhã, super focadas em analisar o contexto, projetar cenários futuros e construir estratégias de ida ao mercado relevantes. Novas ideias. Eu vejo complemento de ideias, novas soluções. Troca de experiências. Troca de ideias, eu acho que foi mais relevante, visões diferentes. Quando você pega um cenário que foi novo, você consegue enxergar coisas diferentes, de ponto de vista diferente do que é aquilo que a gente vinha vivenciando desde o começo. Transformação. A palavra chave do Marconi agora. Tira uma visão, adequação realmente. Oportunidades. Outras visões são importantes para o negócio. Disruptivo. Martirar conhecimento. E novas ideias. Disseminação, né, desse conhecimento, das novas ideias para poder tomar melhores decisões conforme aqueles problemas que você tem para conseguir evoluir. Absorver o conhecimento dos outros. Novas visões internas e externas, né, que no final elas se complementam e acabam dando uma terceira visão ao negócio. Saio daqui hoje com a mente ampliada, com a vontade de conhecer mais, de ampliar conhecimentos, técnicas, dados, ampliação. Conhecimento e novas ideias. Acho que o pensamento bidimensional é a ideia de você lidar com várias questões ao mesmo tempo e soluções ao mesmo tempo. Ampliar a visão sobre todos. É a oportunidade de entender um pouco da visão sistêmica do nosso negócio, mas de uma forma diferente, né, de não ter a nossa visão, mas sim de entender a visão dos demais, isso é importante. Diversidade, ideias e opiniões. Ampliação da mentalidade estratégica. É, eu acho que foi uma oportunidade muito bacana para a gente entender vários pontos de vista diferentes e saber como cada um vê o estágio da empresa ou aonde ela quer chegar no futuro. Ampliação da mentalidade estratégica.